DJ TAM Legal né? Sempre bom falar do Abranxão, relembrar os bons tempos, o sarau do Abranxão Eu entrei lá no Abranx em 97, cara, dezembro de 97 Eu tocava na Sexta Rock, Sistema X E daí, no domingão, fui contratado pra tocar no Abranx, cara E foi dali em diante, cara, eu cheguei lá, a galera era sedenta por Rock'n'Roll, velho E ali também aprendi a tocar eletrônico, né? O eletrônico que eu falo pra você é o Dance Music, né? O Eurodisco, o Eurodance, eu só gostava de Rock e Heavy Metal, né? Ali no Abranx eu aprendi a gostar desse outro ritmo O Sarau durou 10 anos 10 anos, cara, era uma loucura, cara Desde que eu cheguei lá, todas as noites foram casa lotada O domingão começava às 7 horas, acabava à meia-noite Todos os sarau do Abranx, casa lotada Foi um espetáculo, Moissada, na época eu acho que eu tinha uns 25 anos de idade, se eu não me engano Foi muito massa O que aconteceu no Abranx ficou no Abranx, falou Moissada? Vamos relembrar o Sarau da Abranx agora Dia 2 e lá no bar No bar, no... Tá perto, Taverda do Porão, cara É ali no Santa Cândida, pertinho Do antigo Bonatão, você lembra? Vidense Eu toquei uma época na Vidense Dessa época, 95, eu toquei na Vidense também, Moissada É bem próximo ali, 50 metros onde era a Vidense Facinho de achar O local é legal Bonito Tem mesa Tem camarote Uma pista de dança legal Vai ser bacana relembrar os bons tempos do Abranx Do Sarau da Abranx com o DJ Dunk Falou, Moissada? E vamos relembrar com certeza também A Sexta Rock Sistema X, né? Porque a galera, eu sei que curta o Rock and Roll do bom E vai tocar o Rock and Roll do bom também Falou, Moissada? Espero vocês agora Sabadão, dia 12 Na Tavera do Porão, no Santa Cândida Vou tá lá, mais o meu amigo DJ Pantufa Ele gosta de tocar uma discoteca 70 A galera que curtiu o Abranxão Vou preparar um repertório, um set Igualzinho era o Abranxão, falou? Igualzinho mesmo, perfeito É como se você estivesse novamente Nos anos 2000 Com o DJ Dunk no Abranxão Falou, Moissada? Sarau, Remember Com o DJ Tank O DJ do Abranxão O DJ da Sexta Rock Sistema X Te espero lá, Moissada I like rock and roll E aí E aí Tchau.